E aí gente, aqui é o Kannon e eu tô começando aqui um vídeo da nova série do canal, deste jogo que vocês estão vendo. Esse mesmo que vocês estão pensando. Amnésia, amnigia, como vocês preferirem. E eu vou contar o que está acontecendo aqui, véi. Vocês devem estar se perguntando, nossa, o Kannon fazendo jogo de terror, né? O que aconteceu? Virou macho? Não, não virei macho. O que aconteceu foi o seguinte, que a hierarquia do meu canal com o Eduardo está acabando. Porque o Eduardo está me obrigando a fazer esse vídeo. E vídeo obrigado eu não gosto porque a gente tem medo. Eu tenho medo. Então esse é o jogo que eu acho que é o jogo que mais dá medo em todo mundo. É o jogo mais falado, é o jogo mais foda de terror que tem. Nossa, é bem pior que os Lendertubes. Então, eu tô com medo de ir lá fora, pra você ter uma ideia. Porque a história é a seguinte, pelo menos eu nunca joguei, sabe? Porque eu não gosto de jogar, nem de ver os outros jogarem, né? Esse é o novo, esse é o Amnésia novo. Os antigos, você acordava num lugar, numa casa, sem se lembrar onde você estava, passando meio mal. Aprendi a jogar cadeira, isso é uma coisa boa. E você não se lembrava onde estava, tá? Eu abri as gavetinhas aqui. Aí, ó. O Dardufo que essa cabeça do porco é o que marca se você está indo no lugar certo, né? Então, é só ver a cabeça do porco. Então, é... Daí você não podia ficar muito no escuro, senão você começava a passar mal, tem uns problemas lá. E... Mas eu acho que essa parte foi tirada. Agora a gente não passa mais mal no escuro. E a luz também tinha um tempo lá. Ela gastava dele. Aqui vai pro lado, aqui vai pro outro, aqui pula, aqui abaixa. Aí sim. Vamos lá, né? Vamos encarar. Eu tenho que aprender como faz pra tacar a cadeira. Acho que tem um esquema pra tacar as coisas. É... Tudo vídeo, vocês já devem ser acostumados. Eu pego e pesquiso, né? Quando lançou, quando saiu, quando... Como é o nome da produtora. Eu... Eu não... Acabei não tendo tempo de ver quando que lançou. Mas ele foi produzido pelo Inferno. E quem fez foi o capeta pessoalmente. Ele mesmo que regigiu e fez o jogo aí e tal. E produziu. Ele que é o programador desse jogo. Por isso que ele é assim. Entendeu? Porra. Meu... Meu Deus do céu. Tô com medo. Vai. Vai correndo, vai correndo. Nossa senhora. Tem uma criança, velho. Criança. Jogo que tem criança é uma bosta, piada. Aqui me lembra o Bairro Shock. O Bairro Shock me dava um cagasse dos infernos. Que é uma criancinha de zóio verde. Com zóio brilhante. Vou levar a cadeira, velho. Não. Não faz pra tacar mesmo. Vou levar. Vou levar. Que se ele vir, eu... Eu arremesso na cara dele. Eu acho que é... Clica com... Ah! Assim mesmo. Sabia. Clica com o direito que taca. Então vamos lá. Passei correndo. Ponto é perigo. Corre com o Tia. Se vir algum monstro, eu corro, hein? Se vir algum monstro, eu corro, hein? Ah, eu acho que no Amnésia 1, lá, o primeiro, lá, que saiu. Que coceira, não vida. Tinha uns caras pelados pra tudo. Ih, começou a dar tonteira, velho. Começou a dar... É as drogas, é as drogas. Tinha uns caras pelados, indo pra um ar, uns bagulho louco. Muito louco, muito louco. Muito louco. Ah, a cabeça do porco. Ah, tô no lugar certo, hein? Tô no lugar certo. Tá bom. Se eu ver aqui não abre, eu vou apagar a luz. Ah, né? Nem fodendo. Não, é a cama dos caboclo. É uma jaula, né? Que me lembra um filme, que eu esqueci o nome. Mas acho que é... Pânico da Floresta. Então, ó. Tem um óculos. Aí sim. Aí sim! Como fala o... Dordinho. Aí sim! Isso aí, cara. Vamos continuar aí. Vamos encarar o troço aí. Vamos ser macho uma vez na vida. Vamos entrar. O esquema é entrar, né? Nos quartos, né? Senão... Nunca vai rolar, né? Vamos entrar nesse aqui. Vamos pegar a cadeira. Abre a porta e sai correndo. Ah, velho. Ah, velho. Nossa, velho. Nossa, velho. Que susto. Foi o barulho da... Da cadeira batendo. Nossa, eu tô muito cagado, Pia. Você tem que ver como eu tô aqui em casa. Além de eu estar de fralda, né? Vixe, Maria. Tô passando mal, velho. É as drogas. Além de eu estar de fralda, eu tô com... Um canivete na mão pra garantir, né? Se entrar algum satânicozinho aqui em casa, eu passo a lambida nele. Ha, 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 ha. Ah, vamos pro próximo, hein? Vamos pro próximo. Ah, é por aqui, por aqui. Esse é o... É o esquema do lugar certo. Puta merda. Eu tô com medo, velho, de subir essa escada, velho. Puta, que merda é aquela, velho? Puta merda. Nossa senhora. Que isso, jovem? É uma cabeça. Não é uma cabeça de gente. Que isso, jovem? Puta merda. Jogaram? Que isso, velho? Ah, é uma bola. Ainda bem. Pega a bola. Eu vou... Pega. Vamos levar ela. Vamos levar ela. Vamos levar ela. Não é taca na cara do vagabundo. Queimada. Vamos brincar de queimada. Caçador. Que isso, jovem? Cusinar aqui na... Perto de casa. Ah, velho. Tá de brinques, velho. Tá de brinques, velho. Vou levar... Vou levar a bola, velho. Vou levar pra... Pra poder arremessar nosso caboclo. Puta merda. Abriu a porta, velho. O que vai ser? Vem. Vem, vagabundo. Vem. Eu vou tirar uma bolada na cara. Deu, sai correndo. Tá aqui a bola pra ver se... O que acontece, né? Aconteceu nada. A porta abre sozinha. Abre e sai correndo, velho. Opa. Não, por dia não tem nada. Acho que esse barulho de passo é o meu mesmo. Que isso, velho? Fecha essa porta, velho. Tá que pariu. Meu Deus do céu, velho. É, o esquema é... Ir lá pra fora, né? Tem que ser macho. Se eu morrer... Se eu abrir essa porta e ver algum monstro aí, acabou o canal... Não, o canal continua com o Eduardo. Acabou a série do GTA, acabou a série do Minecraft, acabou a série do... De todos os outros. Mas vamos ter fé que não vai ter nada aí atrás, hein? Se Deus quiser. Fight! Ufa, não teve nada. Não, ainda por cima a gente não tem nenhuma arma, cara. A gente tinha que ter uma faquinha. Um canivetinho suíço. Suca em inglês. Que isso, velho? Eu tô com medo de virar pra trás e acontecer que nem o... Que isso, jovem? Bicho morto ali? Acontecer que nem no... Slender Tubes. Virar e... Paf, vala. Então, outra novidade do canal aí é que agora os vídeos vão ter aproximadamente 15 minutos, não 25, como era antigamente. Pois fica muito demorado pra gente enviar os vídeos. Fica muito complicado. E agora o Eduardo está meio sem tempo. E aquela meio uma balbozeira de sempre. Mas... Porta do caralho, qual é que abre esse troço aí? Por isso que eu não jogo jogo assim. Eu não gosto de jogo assim, cara. Eu não gosto de jogo difícil, velho. Posto os comentários se vocês preferem que o Eduardo faça a série. Posto os comentários. Posto os comentários. Tem que ser ele. Tem que ser ele. Não eu. Ah, aqui pra cima. Tá aqui. Tá, agora... Agora abrimos a porta pro inferno mesmo, né? Se é a produtora quem fez é o inferno. E... Puta merda. Será que nós vamos encontrar com o capeta? Com certeza. Puta que... Nossa, tá escuro, velho. Tá escuro. Não, pá, pá. Opa, malampalina. Aí sim, hein? Aí sim. E que diabo foi aquilo que passou ali atrás, hein? Quem viu aquela sombra que passou ali atrás? Puta merda. O importante é que a... Como que faz pra ligar a luz, hein? Esse aqui é... Esse aqui é... Aí sim. Aí sim. Tá. Ó um arc flecha. Puta, meu Deus do céu. Não é um arc flecha, velho. É uma serra, cara. É uma serra de cortar pé. Sabe por quê? Porque essas cabeças de porco me lembram o filme de Jogos Mortais, cara. O cara apanhava essas cabeças de porco pra ir matar os outros. Tá. Nossa, que isso, velho. O martelo. Por que eu não posso pegar o martelo? Não levou o martelo, velho. Isso aqui é por aqui? Ah, é por aqui. F-Ctrl. O bonequinho. O bonequinho do Chuck. O Chuck depois que foi queimado. O bonequinho é feito de pele humana, velho. De pele humana. Tem ideia do que é isso? Tá, já descobriu onde que é. Por aqui não é, com certeza. Tá. Subseguindo. Ó a cabeça de porco. Tem um lugar certo, hein. Subseguindo. A serra, velho. Puta merda, velho. Eu tô cagado já. Se Deus quiser, não vai aparecer nenhum bicho nesse vídeo. Se Deus quiser, velho. Se Deus quiser. Estou armado, hein. Se aparecer, eu taca essa lamparina no meio da cara, velho. No meio da cara. Você tem ideia do que é isso? Faça você comer essa lamparina. Aqui, ó. Tá dizendo pra... Mas não mexe? A cabeça é porco. Caramba, por que não mexe? Segura. Ah, segura e puxa pra trás, velho. Puxa pra trás. Por aqui. A cabeça é porco que tá aqui, mas não é nada. Ah, puta que pariu. Aqui, velho. Ó, velho. Tem um canto de macumba ali. Só fartou a galinha. Vocês tavam pedindo... Puta merda, velho. Vocês tavam louvando a produtora do game, que é o capeta. Não tem um item aqui? Não tem item. Não tem item. Voltando. A cabeça do porco. Pô, eu levo o susto cada vez que eu vejo se tá a cabeça do porco. Penso que é o carinha do... 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 Do Jogos Imortais. Ah, tem que puxar pra trás. Pula aqui por cima... Por cima. Por algum lugar. Aí, guardião. Subseguindo. Nossa, velho. Nossa, velho. Agora chegamos num lugar amplo. Cheio de quarto. Uma tesoura. Posso levar tesoura? Deixa eu levar tesoura. Eu não posso levar tesoura, velho. Uma outra serra, velho. Ah, meu Deus do céu. Eu tô de porta. Eu vou passar correndo. Vou passar correndo. Eita, vibrou o celular. Se fudei, velho. Me vibra o celular bem agora. Susto do inferno. Vou entrar aqui. Vou entrar aqui. Que aqui tá suce. Vou entrar aqui. Que aqui tá de boa. Que aqui tá de boa. Vou levar. Posso levar esse martelo, velho? Desculpa aí se eu tô com muito medo, mas... Pode até não acreditar, mas... Nossa, eu juro... Eu juro por Deus que eu não gosto de jogo de terror, velho. Eu não gostava nem... Quer ver qual jogo eu não gostava? Eu não gostava nem de só ir pôr um filter no Play 1, cara. Por causa que era muito tenso. Não gosto. Não gosto de Hitman. Não gosto de... Splinter Cell. Puta merda. Eu gosto de jogo que você tem arma pra se defender. Mata a tata. Mata a tata. Se desse pra levar pro mundo na vela, deve se enfiar no zóio do caboclo lá. Já era. Já era. Tá. O que que é isso? O que que é? Dá pra pegar tinta? Tá. Abre aqui. Abre aqui. Não tem nada. Nesse aqui não tem nada. Ah, aqui ó. Como é que... Como é que faz pra ler a carta? Que se eu aperto pra baixo, ela some. Eu acho que é pro lado. Ah, ou só... Ah, só tem uma página. Coçar a orelha. E outra... Outra coisa que eu quero perguntar. Que eu quero falar pra vocês que eu estou fazendo três. Séries no mesmo tempo agora. Antigamente era só duas, hein? Era Minecraft e Barnout. Agora estou fazendo GTA. E já comecei a do Tartarugas Ninja Out of the Shadow. E agora comecei essa bosta do Amnésia. Que eu pretendo terminar muito rápido pra... E aí, outra coisa. O Eduardo que vai se acostumando, hein? Será que dá pra abrir essa porta? Eu não vou fazer essas porra aí não, véi. Esse vídeo aí é... Coisa do capeta. Eu não gosto de fazer vídeo de jogo do capeta, véi. Aí, acho que eu vou... Acho que eu vou terminar esse vídeo por aqui, gente. Já deu os 15 minutos aí. Mas... Ah, não. Isso aqui não tem porta. Eu vou ir no quarto que tem porta. Que eu me fecho, né? E vocês acham? Fechar aqui a porta. Bonitinho. Aí. Aí tá susso. Aí tem um bicho morto. Eu vou deitar aqui na caminha. Brincar com o brinquedinho. Vou pegar... Aqui, ó. Tá aí. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpe se eu falei muito palavrão. Muita besteira. Muita... Muita coisa errada aí. Mas é que eu tenho medo realmente desse jogo de terror. Posso comentar se vocês querem que eu faça o que eu quero com o Eduardo. Se Deus quiser, vocês vão pedir pro Eduardo continuar. Que eu não quero fazer mais essa porra, não. É... E... Muito obrigado por assistir esse vídeo. Clique em gostei. Adicione os favoritos. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe esse vídeo. É... Muito obrigado mesmo. Por dar essa força. E... Tchau. 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 Tchau.